Os preparados mais potentes do mundo, parte 2 A Renese começou a preparação de uma nova máquina, um novo monstro, uma nova fera O modelo escolhido foi o GMZ-L1 A preparadora norte-americana realizou diversas melhorias incluindo a adoção de um novo turbo compressor O resultado foram 972 cavalos nas rodas, depois de passar no dinamômetro Nomeado de O Exorcista, foi projetado para exorcizar o Dodge Demon Os números da criação da Renese são absurdos como tal O V8 de 6.2 litros com 650 cavalos originais, saltou para 1000 cavalos no total E 133 kg de torque máximo Fazendo 0 a 100 em 2,1 segundos e alcançando os 350 km por hora de velocidade final Mas o Demon não deixou barato E com a pequena ajuda da Renese, atualizou o seu V8 Reme com 882 cavalos originais Para 1035 cavalos de potência e 131 kg de torque máximo O responsável por isso foi o kit intitulado de HPM-U E o que mais impressionou nele, foi a sua capacidade de melhorar, o que já era ótimo E se achou absurdo esse Demon de mais de 1000 cavalos, é porque ainda não viu o de 1500 Mas brownos que voam a ADEM E ainda não viu os seguidores da Renese e Blues Ele aprendeu sob pressionada de 250 e 3² Obrigado.